Olá, bom dia, eu sou Mara Kenupi, hoje é quinta-feira, 27 de junho. A partir de agora, estamos juntos no Brasil em Dia. Confira os destaques desta edição. O presidente Jair Bolsonaro já está em Osaka, no Japão, para participar da cúpula do G20. Palácio do Planalto quer investigação imediata e punição severa para o militar da FAB, preso na Espanha por transportar drogas. A Câmara dos Deputados cancela a apresentação do relatório da nova Previdência prevista para hoje. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro já desembarcou em Osaka, no Japão, e é de lá que fala a repórter Luciana Colares de Holanda. Bom dia, boa noite por aí, Luciana. Olá, Mara. Boa noite para a gente que está aqui no Japão e bom dia para vocês que estão aí no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro chegou aqui a Osaka por volta das 2 horas da tarde, horário local, 2 horas da madrugada, aí no Brasil. Aqui no Saguão do Hotel, onde nós estamos inclusive nesse momento, ele foi recebido por uma japonesa vestida a caráter, que deu as boas-vindas ao presidente em português. E amanhã, sexta-feira, ele já tem uma agenda cheia. O presidente participa das reuniões do G20, lembrando que o G20 é o grupo que reúne as 20 maiores economias do mundo. São 19 países, mais a União Europeia. Ele também tem reunião dos BRICS, do BRICS, que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E ainda encontros bilaterais com outros chefes de Estado. Amanhã, com Donald Trump, dos Estados Unidos, e Emmanuel Macron, da França. E o presidente falou rapidamente na chegada aqui no Saguão do Hotel, com a imprensa, sobre essa participação, a sua primeira participação no G20. Ele disse que o Brasil traz para a cúpula uma mensagem de abertura e de apoio à liberdade econômica. E lembrou que o Brasil não tem lado nessa guerra comercial entre a China e os Estados Unidos. Vamos ver. Os produtos da China e dos Estados Unidos, para cá, em grande parte, interessam ao Brasil, porque é questão de commodities. Então, obviamente, a gente não quer que haja briga para a gente poder se aproveitar. Está buscando paz aqui, harmonia, como estamos trabalhando, não é o caso aqui, a questão do Mercosul e União Europeia. E no fim da tarde, aqui em Osaka, o presidente saiu do hotel, fez uma caminhada de mais ou menos uma hora e meia pelas ruas, estava chovendo, mas ele não se importou com isso, voltou para o hotel, saiu para jantar e agora já está descansando para essa agenda cheia, como eu disse agora há pouco. Essa décima quarta cúpula do G20 acontece sexta e sábado aqui em Osaka, no Japão. E a gente, claro, vai acompanhar tudo de pertinho para levar para vocês. Mara, é com você. Obrigada, Luciana, e boa noite aí para você. O presidente Jair Bolsonaro pediu investigação imediata e punição severa para o militar da FAB, preso na Espanha por transportar drogas. O sargento da Aeronáutica estava em um avião da Força Aérea Brasileira. A aeronave era reserva da viagem do presidente à cúpula do G20 no Japão. O Ministério da Defesa informou que a suspeita de envolvimento de um militar da Aeronáutica no transporte de drogas está sendo apurada e que já foi determinada a abertura de um inquérito policial militar. Por meio de nota, o Ministério e o Comando da Aeronáutica afirmaram que repudiam atos dessa natureza e que darão prioridade para a elucidação do caso. Em deslocamento para o Japão, onde participará da cúpula de líderes do G20, o presidente Jair Bolsonaro disse pelas redes sociais que o episódio não tem relação com a equipe dele e que assim que soube exigiu investigação imediata. Em Brasília, ao falar com a imprensa, o presidente em exercício também comentou o caso. Agora é investigação, porque é óbvio pela quantidade de droga que o cara está levando, ele não comprou na esquina e levou, ele estava trabalhando como mula e uma mula qualificada, vamos colocar assim. E na chegada a Osaka, onde faz parte da comitiva do governo, o porta-voz da presidência reiterou a intenção do governo de investigar o caso. O presidente, o Ministério da Defesa, o comando da Força Aérea não admite, em hipótese nenhuma, procedimentos desse tipo com relação aos seus recursos humanos e deseja que o mais rápido possível isso seja aclarado e a pessoa seja punida devidamente dentro dos trâmites legais. E a Câmara dos Deputados cancelou a apresentação da nova versão da proposta da Previdência que estava prevista para hoje. E é sobre isso que nós vamos conversar com a repórter Selma Dias, que acompanha tudo por lá. Bom dia, Selma. Por acaso você já sabe qual foi o porquê do cancelamento? Oi, Mara. Bom dia a você e a todos. Olha, a leitura desse novo parecer foi cancelada por falta de consenso entre os líderes partidários. O impasse maior é sobre a inclusão de estados e municípios no texto que será votado na comissão. O relator, o deputado Samuel Moreira, prometeu trazer essa versão atualizada com pelo menos cinco páginas a mais e já com a previsão, com a intenção de incluir estados e municípios. E aí como não houve acordo sobre isso, desde as oito horas da manhã o presidente aqui da Câmara, Rodrigo Maia, e os integrantes da comissão estão reunidos com líderes partidários para tentar costurar essa negociação. Então, pode ser que diante desse impasse, essa leitura fique para a semana que vem, assim como a votação desse parecer. Eu lembro que ontem o presidente Rodrigo Maia conversou com oito governadores do Nordeste, que colocaram aí algumas condições para apoiar essa reforma. Eles querem que sejam aprovadas outras pautas que podem ajudar a equilibrar a dívida previdenciária dos estados. Vamos aguardar para ver o que acontece. E uma última informação, o Senado aprovou ontem um projeto que trata de medidas contra a corrupção e também o abuso de autoridade por parte de juízes e também procuradores. Essa pauta foi alterada pelos senadores, por isso terá de voltar aqui para a análise da Câmara dos Deputados. É com você, Mara. Vai até amanhã, 28 de junho, o prazo para os trabalhadores sacarem o abono salarial 2018-2019. Mais de 2 milhões de trabalhadores ainda não retiraram o benefício. Sobre esse assunto, vamos conversar ao vivo com a repórter Alessandra Lago. Bom dia, Alessandra. Olá, Mara. Bom dia. É isso mesmo. Quem tem direito ao abono salarial precisa sacar até sexta-feira, porque terminado o prazo, o trabalhador perde o direito ao benefício. O pagamento é referente ao ano de 2017. O valor varia de R$ 84 a R$ 998, de acordo com os dias trabalhados naquele ano. Pode sacar o abono o trabalhador inscrito no PIS ou no programa de formação do patrimônio do servidor público há pelo menos cinco anos e que tenha trabalhado com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2017, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos. Para sacar o benefício, o trabalhador pode usar o cartão cidadão em caixas eletrônicos da caixa, correspondentes caixa aqui e lotéricos. Caso não tenha um cartão, é preciso procurar uma agência da caixa e apresentar um documento de identificação. E se tem uma conta ativa na caixa, o benefício é depositado lá. O valor pode ser consultado no aplicativo Caixa Trabalhador, no telefone 0800 726 0207 e no site www.caixa.gov.br barra PIS. Mara. Obrigada, Alessandra. Para garantir segurança e confiabilidade, a Confederação Sul-Americana de Futebol, a Comebol, exigiu o credenciamento junto ao Ministério do Turismo de todas as empresas que estão trabalhando na Copa América. Nós vamos até São Paulo. O repórter Ricardo Ferraz traz outras informações. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Mara. Bom dia a todos que acompanham o Brasil em dia. Para assegurar uma boa experiência para todos os torcedores do continente que estiverem no Brasil acompanhando a Copa América, o Ministério do Turismo exige que as empresas que atuam no evento estejam inscritas no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos, o Cadastur. Há uma garantia de que essas empresas que atuam no evento são idôneas e seguem as normas determinadas pelo governo para a prestação de um bom serviço. São hotéis, agências de viagem, promotores de eventos, guias de turismo, transportadoras turísticas, entre outras empresas que devem se cadastrar obrigatoriamente no Cadastro. Essa mesma exigência já foi feita em relação a outros eventos de grande porte, como shows de rock e competições de outras modalidades. Antes de comprar um pacote ou contratar um fornecedor, os turistas devem consultar o Cadastro no site do Ministério do Turismo. Com certeza, uma boa experiência, a partir de uma boa experiência, os torcedores podem apoiar suas seleções com tranquilidade durante a Copa América. E hoje é dia de Brasil, hein, Mara, aqui em frente ao Paraguai, lá em Porto Alegre pelas quartas de final. Então, a torcida está forte aí. É isso aí, vamos preparar a torcida. Obrigada, Ricardo. Lançada a campanha nacional de prevenção ao uso de drogas, a meta é conscientizar jovens de até 18 anos sobre as escolhas para o futuro. Estudos mostram que jovens entre 11 e 18 anos são os mais vulneráveis à dependência química. Por isso, o Ministério da Cidadania lançou a campanha nacional de prevenção ao uso de drogas, direcionada a jovens de 14 a 18 anos. A campanha esclarece sobre os males causados pelo uso de entorpecentes, além de conscientizá-los sobre as melhores escolhas para o seu futuro. O Brasil está em uma situação muito grave. É o maior consumidor de crack do mundo, é o segundo maior de cocaína, tem uma fronteira enorme aberta e tem milhões de dependentes da maconha. Então, é uma situação gravíssima. Fora as drogas lícitas, né, que tem 30 milhões de pessoas que são dependentes das drogas lícitas. Eu tenho um irmão que ele é só por parte de pai. Ele não queria saber de nada, ele achava que estava certo o tempo todo e que a droga ia ser o que ia levar ele para a vida. Ele não enxergava que aquela felicidade que ele tinha era momentânea e que uma hora isso ia acabar. Essa escola que fica numa área vulnerável para o tráfico de drogas, na cidade do Gama, no Distrito Federal, era conhecida como o suvaco do diabo. Traficantes se matriculavam aqui para iniciar as crianças para o mundo da droga. 11 anos depois e de um trabalho constante, a escola está 100% livre das drogas. O nosso primeiro objetivo era tirar os nossos estudantes da vulnerabilidade social. Não era nem questão de aprendizagem mesmo, era trazer para a escola como um abrigo. Promoção de investimentos e cooperação. O ministro Marcos Pontes, da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, esteve nesta quarta-feira na capital do Catar, Doha, com a missão de aumentar as parcerias com o país. Na sede da próxima Copa do Mundo de 2022, obras por todos os lados e arranha-céus de arquitetura modernista, um pequeno país do Oriente Médio, mas com grandes reservas de petróleo e gás natural. Hoje, o Catar é considerado o país mais rico do mundo, segundo o critério de poder aquisitivo dos habitantes. O Catar faz fronteira direta apenas com a Arábia Saudita e tem pouco mais de 11 mil quilômetros quadrados de território. Para se ter uma ideia, é a metade do menor estado brasileiro, Sergipe. Essa é a primeira visita que uma autoridade brasileira faz ao país desde o início do governo do presidente Jair Bolsonaro. Marcos Pontes foi recebido aqui em Doha pelo primeiro-ministro Sheikh Abdullah Binasser Altani. Eles conversaram sobre a promoção de investimentos e também cooperação nas áreas de inovação tecnológica. O principal a se ressaltar é o carinho com que eles nos receberam aqui, as possibilidades de cooperação em torno de cidades inteligentes, em torno de segurança cibernética e outras possibilidades com empresas. O país, eu senti que está muito aberto à participação do Brasil em empresas ou trazendo empresas para cá. Brasil em dia termina aqui, nos acompanhe também pelas nossas redes sociais. Ótima quinta, até amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho